Música Luiz Felipe Vieira de Mello Filho formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e ingressou na Magistratura Trabalhista em 1987, após ter sido aprovado em segundo lugar em concurso para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. De 1992 a 1998, atuou em substituição nos gabinetes de diversos juízes titulares do TRT da Terceira Região. Em 1998, foi promovido por merecimento a juiz. Vieira de Mello Filho foi eleito Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região entre 2001 e 2003 e foi membro do Conselho Consultivo da Escola em 2005. Como desembargador do TRT de Minas Gerais, foi 11 vezes convocado para o Tribunal Superior do Trabalho e em 21 de fevereiro de 2006 foi empossado Ministro do TST. Foi Vice-Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Enamate, e depois Diretor, eleito para o Bienio 2018-2020. Em 2019, o ministro Vieira de Mello Filho foi eleito Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho para o Bienio 2020-2022.